Você já começou a preparar-se para os exames de admissão ao ensino superior? Eu gostaria de trabalhar conosco presencialmente de segunda e quinta nesta grande caminhada para que isso possa ocorrer em contato com os entrevistas e os endereços aí abaixo. Então estaremos lá de segunda e quinta a trabalhar em diversas disciplinas do seu interesse para que estejas totalmente preparado para o exame de admissão ao ensino superior. Nós estamos no chão logo após a escola secundária de Tequias Manganiere. E até lá, nós estamos no chão. Boa noite.